Boa noite pessoal, hoje eu vou mostrar um vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar uma situação de, podemos dizer que é gradiente, é um brilho esbranquiçado que fica em volta do objeto na forma de uma lente, parece que é uma lente, aí tem um jeito de remover isso com facilidade, e eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar o exemplo, vou mostrar para vocês, eu tenho uma imagem aqui que está com essa situação, que é a imagem do Wagner Aras lá de Aracaju, que está com essa situação, aí eu vou mostrar para vocês como que remove isso, é simples, é muito fácil, então vamos lá, então você abre a imagem, você vai aplicar o stretch, aplica o stretch, eu já fiz o corte aqui, eu fiz o crop nela, para deixá-la ajeitadinha, e aqui está a imagem com o stretch, certo? Se vocês observarem, em volta do objeto, olha esse esbranquiçado todo aqui, certo? Olha esse esbranquiçado feroz que está aqui, isso aqui para remover é muito ruim, mas tem uma maneira de remover com facilidade isso daqui, eu vou mostrar para vocês agora, usando o DBE, aí o que vocês vão fazer? Dê o stretch, está aqui a imagem, aí você vem aqui, DBE, abre o DBE, e nós vamos usar essa televisãozinha aqui, certo? Então, os parâmetros aqui, em tolerância, nós vamos colocar 5 mil, aqui, smoothing factor 600, tá? Muito bem, feito isso daqui, nós vamos aqui embaixo, nessa aqui, default sample radions, você vai colocar 30, tá? E não mexe mais em nada, ok? Não mexe mais em nada. Então, o Dynamic Background, o que a gente faz? A gente, normalmente, a gente manda gerar aqui, aqueles pontos, né? Só que nesse caso, nós vamos fazer diferente, nós precisamos remover isso aqui, ó. Então, como que nós vamos fazer? Então, você vem aqui, ó, lá embaixo, na última opção, que é o Target Image Correction, você vai colocar, em vez de colocar subtração, você vai colocar divisão. Desabilita esses dois aqui, para ver o que foi removido, ok? Beleza? Feito isso daqui, você vai clicar na parte maior desse brilho aqui, intenso que está aqui. É uma super exposição, certo? Então, você vai clicar, dá um clique aqui, ó. Vai gerar um ponto. Beleza, gerou o ponto, certo? O que você vai fazer? Você vai aqui, habilitar em Axial. Você habilita o Axial. E Fixed, ok? E aqui no Axial, você vai aumentando aqui, ó. Se você perceber, conforme aumenta, vai virando um círculo, certo? Beleza. Agora, vamos criar outro ponto. Você vai lá, clica aqui de novo, novamente, outro ponto, mais ou menos aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Fixed e Arial, ou Axial, e aumentar, para virar um círculo. Ok? Beleza, virou um círculo. Agora, nós vamos fazer o próximo, mais um. Aqui, ó. Não pode ficar em cima do objeto, tá? Beleza. Você clicou aqui, novamente, Arial, Fixed, e vamos aumentar e fazer o círculo. Olha lá. Aí, vamos supor. Ela não está centralizada, não tem problema. Você, você vem aqui, ó, passa o mouse, você vai ver que vai habilitar essa mirinha aí, que tem o movimento para cima, para baixo, para os lados, certo? Lado esquerdo, direito, cima e baixo. Se você clicar e segurar, você vai ajustando aqui, ó. Tá vendo? Aí, você centraliza ele, ó. Ah, centralizou, tá legal, pode soltar e aplica. Quer ver? Vamos aplicar. O que vai acontecer? Ele vai espalhar esse brilho intenso em cima do objeto. Ele espalha, ele divide. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele fez. Aí, ó. Esse é o background que ele está tirando, né? Então, vamos dar um stretch aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que ele fez, ó. Tá vendo? Aí, pode fechar isso aqui, você descarta. E vamos dar o stretch. Olha lá. Espalhou. Tá vendo? Não tem mais o brilho. Aquela bola que estava aqui, não está mais aqui. Aí, você pode tratar. Aí, o que você faz? Depois que você tratou isso, aí você vem aqui e fecha o DBE. Quer ver? Vocês vão ver agora com o DBE. Agora nós vamos aplicar o DBE mesmo. Aí, vamos lá. Vamos clicar em gerar. Vai gerar os pontos. Vamos tirar os pontos em cima do objeto. E vamos ver como que ficou. Olha aí. Vamos fechar. E aplicar o stretch. Sumiu. Acabou aquela super exposição em cima da nebulosa, formando um círculo. Acabou tudo isso. Já acabou. Aí, a partir daí, você faz o tratamento. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma imagem com esse problema, que é a mesma imagem, com esse problema, só que não foi tratado, não foi usado esse processo. E uma que foi usada o processo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu vou pegar uma aqui. Cadê aqui? Vou abrir essa aqui mesmo. Ó. Essa aqui foi tratada com aquele processo. Tá? Que eu mostrei para vocês. Agora eu vou pegar, vou baixar uma. Que é do Wagner Aras mesmo. Que ele fez sem usar esse processinho de tirar essa mancha. Pera aí. Deixa eu baixar lá. Que ele mandou. Ele mandou no grupo. Eu vou baixar e vou mostrar para vocês. Quer ver? Aqui. Aqui. Deixa eu baixar ela. Baixar. Tá no... Em downloads. Deixa eu baixar ela em downloads. Downloads. Tá aqui. Olha ela lá. Meu Deus. Aqui. 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 Essa aqui é do Wagner Aras, que ele não tratou. E essa aqui foi a que eu tratei. Usando aquele processo lá. Olha. Simples. Ok? Eu vou jogar esse vídeo lá no grupo. E... Espero que ele ajude vocês nessa... Quando vocês pegam a imagem, né? Com essa situação. Isso aqui. Ok? Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.